Olá, criativo! Nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre preenchimento generativo. Por enquanto, só está disponível no Photoshop Beta. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e me ajude a alcançar os 5 mil inscritos. Me dá essa força aí. É só um cliquezinho e você vai me ajudar muito. Já tem algumas semanas que a Adobe disponibilizou o Photoshop Beta para que seus usuários ajudem a testar as novas ferramentas, incluindo o preenchimento generativo, que utiliza a inteligência artificial Firefly da Adobe. Bom, eu já estou utilizando nos meus trabalhos e ela realmente chegou para revolucionar o nosso jeito de fazer artes digitais e manipular fotografia. Então vamos lá, que eu vou mostrar tudo o que você precisa saber sobre preenchimento generativo. Bom, para começar, eu gostaria de falar da barra flutuante. Ela fica disponível sempre que você abre um trabalho no Photoshop. E já de cara, te dá dois botões bem úteis. Um para selecionar objeto e outro para remover fundos. Este botão para redimensionar a seleção e outro com atalho de camada de ajuste. E quando você faz uma seleção, ela muda e traz a opção do preenchimento generativo e outras opções. Algumas interessantes, que vamos ver nesse vídeo, e outras nem tanto. Este botão é um atalho para modificar a seleção. Nele você tem algumas opções que ficam no menu selecionar, modificar. Não vou me aprofundar nessa ferramenta, mas é importante mencionar que agora este atalho está disponível. Sempre que você faz uma seleção, a barra flutuante fica na base da seleção. Às vezes isso é bem chato. Então você pode pegar ela e colocar em um lugar que não vai atrapalhar, e vir aqui nos três pontinhos e marcar essa opção, fixar posição da barra. Bom, vamos começar mostrando o primeiro recurso aqui do preenchimento generativo, que é gerar fundos. Vou dar um CTRL D para tirar essa seleção e vou, nessa imagem, clicar em selecionar objeto. Espero que ele selecione as duas moças da imagem. E realmente fez isso. Selecionou as duas moças. Bom, para começar, vou criar um novo fundo para essa imagem. Então, para gerar um fundo, basta eu inverter a seleção aqui, nesse botão, ou usando o atalho CTRL SHIFT E. Também dá para inverter a seleção. Agora, clico em preenchimento generativo. Bom, eu quero trocar essa paisagem de praia para uma cidade. Como é algo bem específico, preciso colocar no Propst. Então, vou digitar aqui City, que é a cidade inglesa. Vou clicar em gerar. Lembrando que, por enquanto, essa inteligência artificial só reconhece o idioma inglês. E aqui ela me deu três variações. Você pode ver as variações passando por aqui, ou escolhendo nas propriedades da ferramenta. O meu fica aqui em cima. Bom, aqui eu fiquei satisfeito com essa opção. Mas vamos supor que, ao gerar, você não fique satisfeito com nenhuma. Você pode clicar em gerar e ela vai te dar mais três variações. Vamos ver? Legal, né? Bom, então vamos ver agora como remover objetos da foto utilizando o preenchimento generativo. Vou utilizar essa foto aqui. Vamos remover esse menino e essa mocinha aqui. Para isso, vou clicar em selecionar objeto. Agora eu vou expandir essa seleção. Vou colocar aqui 30 pixels, acho que fica bom. Porque tem que ficar uma borda bem considerável aqui, para que a inteligência artificial consiga identificar uma parte do fundo na seleção. Bom, vou incluir aqui as sombras. Então, vou clicar aqui na ferramenta de seleção laço poligonal e vou selecionar a sombra. Feito a seleção, não precisa preencher nada no prompt. Apenas clicar em preenchimento generativo e clicar em gerar e esperar que ele vai remover. Aqui já ficou um resultado ótimo, mas ele ainda nos deu mais duas variações. Outra coisa que podemos fazer, além de remover objetos, é gerar objetos. Então, vamos selecionar, utilizando o letreiro retangular mesmo. Ficou meio grande a seleção, né? Então, vou clicar aqui em redimensionar. Se eu segurar shift, consigo reduzir apenas as laterais ou a altura também. Confirmo aqui e vou no preenchimento generativo e vou digitar castle. Não sei pronunciar certo, mas é castelo em inglês. Vamos ver se ele vai nos dar um castelo legal. Ah, muito bom. Eu gostei aqui do que ele me deu. Vamos ver as outras opções aqui de variação. Ah, perfeito. Gostei. Agora, vou selecionar essa parte aqui do mar e vamos colocar um barco aqui. Vou digitar boate. Gerar. Olha que legal, ficou muito bacana, né? E para a gente expandir uma imagem? Vamos ver como que a gente consegue expandir uma imagem aqui no Photoshop? Utilizando o preenchimento generativo. Mas antes, eu gostaria de pedir, se não é um inscrito ainda, por favor, me ajude a alcançar esses 5 mil inscritos. Eu estou com 3.300, está pertinho. E eu tenho certeza que você vai me ajudar aí com essa meta, que é uma meta humilde, né? E eu sei que você é um cara gente boa, você vai me ajudar nessa. Bom, tenho essa imagem aqui, dessa moça olhando para trás. Só que na imagem não tem as pernas dela. E vamos supor que eu tenha um trabalho que necessita dela de corpo inteiro, né? Então, vamos na ferramenta corte e ampliar para baixo essa imagem. Agora, com a ferramenta de seleção, vamos selecionar a parte em branco. E o botão de preenchimento generativo já apareceu, então eu vou clicar nele. Só que eu não vou colocar nada no prompt de comando. A inteligência artificial já entende que queremos expandir essa imagem quando a gente não coloca nada no prompt. Vamos ver os resultados, as variações, gostei muito dessa, achei muito bom. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos expandir essa imagem para os lados. Vou lá na ferramenta de corte novamente e vou abrir mais a imagem. Agora, selecionar o centro. E nesse botão, inverter a seleção. E vamos no preenchimento generativo e gerar. Observe que o fundo está bem desfocado. Vamos gerar um ciclista aqui para ver o que acontece. Eu vou selecionar essa área, clicar em preenchimento generativo e colocar aqui ciclist. Observe que a inteligência artificial reconheceu que o fundo estava desfocado e gerou o objeto que solicitamos desfocado também. Olha que legal. Bacana, né? E aí, o que você achou da ferramenta preenchimento generativo? Eu, particularmente, gostei muito. E como a própria Adobe tem tratado essa ferramenta, o futuro está aqui. Eu, na minha opinião, acho que está mesmo. E você, já conseguiu testar essa nova ferramenta, preenchimento generativo? Já está utilizando o Photoshop Beta? Deixa aí nos comentários. E se esse vídeo foi útil para você, deixa também um like. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho